Como chorar? Deixando as lágrimas rolarem. Encontre um bom lugar. As pessoas que têm problemas em chorar preferem experimentar as próprias emoções sozinhas. Pode ser mais fácil se deixar levar pelos sentimentos sem ter medo do que os outros vão pensar. Certamente não há nada errado em chorar na frente dos outros. Mas você pode achar mais relaxante fazer isso sozinho no começo. Seu quarto pode ser uma boa opção. Se for um lugar tranquilo e reservado. Tente dirigir para algum lugar e chorar no carro se a sua casa for habitada por muitas pessoas. Sinta-se bem o suficiente para ir e voltar. Dirigir chorando pode ser perigoso. Também é possível chorar no banho. Ninguém o ouvirá lá dentro. Ir para a rua pode ajudar a liberar e processar as emoções. Procure um lugar sossegado no parque ou na praia. Livre-se das distrações. Muitas pessoas usam distrações para suprimir os próprios sentimentos. Essa técnica é tão eficaz que pode evitar o pranto por meses ou anos. Há um menor sinal de tristeza. Você costuma ligar a TV e passar o resto da noite rindo de seu seriado favorito? Na próxima vez que se sentir abalado. Resista ao impulso de ligar a TV e deixe-se levar pela melancolia. Esse é o primeiro passo para conseguir abrir o berreiro. Existem muitas distrações diferentes. Talvez você fique no trabalho até tarde todos os dias. Pode ser que você saia todas as noites para evitar a solidão ou que fique lendo artigos na internet. Até desmaiar de sono. Pense no que costuma fazer quando não quer sentir nada. Pare e concentre-se em suas emoções. Reflita profundamente sobre o que está causando sua tristeza. Em vez de deixar os pensamentos vagarem para algo menos importante. Foque-se nas principais emoções pairando em sua mente. Concorde em pensar nelas livremente. Não as afaste. Pense de verdade no acontecimento que causou esses sentimentos. Pense em como gostaria que isso não tivesse acontecido. Como sua vida era antes. Como ela será daqui por diante. Deixe-se entender e sentir falta do que poderia ter sido. Não importa qual emoção está causando a vontade de chorar. Pense nela e deixe que ocupe um espaço grande em seu cérebro. Observe como isso o está afetando e que alívio seria se o problema pudesse simplesmente desaparecer. Deixe as emoções crescerem até chorar. Está sentindo a garganta doer? Não engula o choro ou force-se a parar de pensar no que está acontecendo. Deixe as emoções dominarem você. Continue pensando no que gostaria que não tivesse acontecido. Quando as lágrimas surgirem. Não resista. Quando começar a chorar de verdade. Provavelmente será difícil parar. Continue chorando. Ponha tudo para fora. Você saberá quando acabar. O pranto dura em média seis minutos. Sinta-se melhor. Quando acabar de chorar. Observe como se sente. Você perceberá seu cérebro um pouco mais aliviado da emoção que estava incomodando. Se você for como a maioria das pessoas. Talvez não se sinta super alegre logo em seguida. Mas ficará mais calmo. Menos ansioso e pronto para encarar os problemas. Apegue-se a essa sensação e adquira o hábito de chorar quando sentir vontade. Com prática ficará mais fácil. De acordo com um estudo. 85% das mulheres dizem sentir alívio depois de chorar. Enquanto 73% dos homens dizem o mesmo. Caso não se sinta melhor depois de chorar. Pense no motivo. Pode ser difícil se libertar de anos de repressão para não chorar porque... Isso é coisa de fracote. Tente lembrar que o pranto é completamente natural e saudável se sentir vergonha por ter chorado. Sentindo-se a vontade para chorar. Esqueça o que aprendeu sobre chorar. Alguém o ensinou que chorar é uma fraqueza? Muitas pessoas foram ensinadas a esconder seus sentimentos durante a infância e tem problemas para... Expressa-los na fase adulta. Mas chorar é parte fundamental da vida e contribui para a saúde mental. Choramos para expressar tristeza, dor, medo, alegria ou simples emotividade. Essa é uma forma legítima e natural de se deixar sentir essas emoções. Os homens têm mais problemas em externar seus sentimentos do que as mulheres por serem ensinados. Que devem esconder luz. Mas chorar é tão natural para eles quanto é para elas. Mesmo que o façam com menor frequência. Meninos e meninas choram igualmente até completarem 12 anos. Quando chegam à idade adulta. Os homens choram em média 7 vezes por ano e as mulheres choram 47 vezes por ano. Chorar não é nenhum sinal de fraqueza. É uma expressão das emoções e não tem nada a ver com tomada de decisões. É possível ter atitudes corajosas. Mesmo que se chore antes. Na realidade. Chorar pode ajudar a lidar com essas emoções e pensar com mais clareza sobre o que está por vir. Ao contrário do que pode ter ouvido. Chorar não é só coisa de bebês. As crianças choram com mais facilidade porque ainda não absorveram a ideia de que isso é errado. Mas a necessidade de derrubar algumas lágrimas não desaparece depois que crescemos. Conheça os benefícios do choro. O pranto é uma maneira que o corpo humano usa para liberar a tensão emocional. É uma função física natural. Que resulta de um acúmulo de sentimentos que precisam sair de algum jeito. Curiosamente. O ser humano é a única espécie que chora para se expressar e... Na realidade. Esse é um mecanismo de sobrevivência que nos ampara dos seguintes modos. Liberando o estresse e diminuindo a pressão sanguínea. Ao longo do tempo. Estresse em excesso e pressão arterial alta podem levar a doenças severas. Chorar ajuda a reduzir esses problemas. Removendo toxinas que se acumulam no corpo quando você se aborrece. Algumas substâncias químicas são criadas e acumuladas quando nos estressamos e chorar ajuda a... Espelhe-las através das lágrimas. Especialmente quando são emotivas. Ao contrário das lágrimas que resultam de irritação. Melhorando o humor imediatamente. Não é só impressão é um fato científico. Quando você chora. Seus níveis de manganês diminuem. O acúmulo de manganês causa estresse e ansiedade. Portanto chorar é um modo natural de aliviar as dores emocionais. Descubra por que internaliza seus sentimentos. Agora que já conhece todos os benefícios de chorar. Pense no que impede suas lágrimas de caírem. Se faz muito tempo desde que pode chorar livremente. Pode ser necessário fazer um esforço consciente para chegar ao ponto de liberar suas emoções. Através das lágrimas. Você guarda sentimentos negativos sobre chorar? Caso sim. Tente mudar seu ponto de vista e perceba que não há nada errado no pranto. Chorar faz bem. Você tem problemas para expressar outros sentimentos também? Permitir-se chorar será um bom começo. Conseguir processar emoções assim ajudará você a ser mais emotivo em geral. Quando você suprime os sentimentos e se nega a chorar. Eles não vão simplesmente embora. Você fica aborrecido ou atordoado. Permita-se. Deixar que as lágrimas rolem é um jeito de se cuidar melhor. É um jeito de legitimar seus sentimentos em vez de nega-los e esconde-los. Quando choramos. Permitimo-nos ser quem somos. Dar essa liberdade emocional para si mesmo causa um impacto positivo na saúde mental. Imagine-se como uma criança. Caso expressar suas emoções seja difícil demais. Pense em como era livre para ser você mesmo naquela época. Chorando quando sentia tristeza por ter que ir embora de um lugar muito legal. Ou quando caía de bicicleta e ralava os joelhos. Os eventos que fazem você chorar como adulto são diferentes dos que faziam você se debulhar em lágrimas. Mas ainda é possível se lembrar daquela liberdade emocional. Como trata os outros quando eles choram? Pensar nisso pode ajudar. Você os manda parar. Engolir o choro? Quando seu melhor amigo se sente sobrecarregado e começa a chorar. Você provavelmente o abraça e o incentiva a pôr tudo para fora. Tratar-se com esse carinho em vez de se censurar pode ajudar a relaxar o suficiente para chorar. Usando elementos dramáticos para conseguir chorar. Olhe fotos antigas. Esse é um jeito garantido de deixar as lágrimas rolarem se estiver triste por causa de uma pessoa. Em particular, por sua família ou porque sua vida mudou muito. Olhe um álbum de fotos antigo ou procure as online e permita-se ver cada uma delas. Pelo tempo que quiser. Lembre-se dos bons momentos que passou com as pessoas das fotos. Ou como gostava de um determinado lugar. Assista um filme triste. Assistir um filme com uma trama triste a ponto de fazer chorar é catártico. Mesmo que os personagens estejam em uma situação totalmente diferente da sua. Vê-los passar por situações tristes e chorar pode ajudar suas lágrimas a caírem. Quando começar a chorar assistindo um filme. Deixe que seus pensamentos se dirijam à sua situação. Para que você possa processar os sentimentos sobre sua própria vida. Eis uma lista com sugestões de filmes bem tristes. Flores de Aço. Estela Dallas. A Mãe Redentora. Ondas do Destino. Namorados para Sempre. Rude. A Espera de um Milagre. A Lista de Schindler. Titanic. O Menino do Pijama Listrado. Meu Primeiro Amor. Marley e Eu. O Pianista. A Culpa é das Estrelas. Escute músicas emotivas. A música certa pode ser o gatilho ideal para ajudar as emoções a tomarem conta do seu cérebro. Um dos melhores jeitos de usar a música para chorar é escolher um álbum ou canção que costumava ouvir em uma época diferente ou que lembre alguém que já partiu. Caso não haja uma música ou um artista em particular com esse tipo de conexão. Dê uma olhada nessa lista de músicas tristíssimas. Vento no Litoral. Legião Urbana. The Sound of Silence. Simon Indy Garfunkel. O Astronauta de Mármore. Nenhum de Nós. Hart. Johnny Cash. Tears in Heaven. Eric Clapton. Yesterday. The Beatles. A Tempos. Legião Urbana. What a Wonderful World. Louis Armstrong. Construção. Chico Buarque. How Could This Happen To Me? Simple Plane. E No You Care. L. Golden. Conqueror. Estelle. Escreva seus sentimentos. Ponha a caneta no papel e tente captar a essência de suas emoções. Você pode começar descrevendo a origem delas. Relate os detalhes de sua separação. Ou os últimos meses da doença de seu pai. Descreva como foi perder o emprego durante a crise. Vá além. Escreva o impacto que isso causou em sua vida e os sentimentos que isso gerou. Escrever as memórias é um meio eficaz de se fazer chorar. Converse com um amigo. Se quiser. Ajuda muito conversar com alguém sobre o que o deixa triste. Zangado ou sobrecarregado. Discuta seus sentimentos até que não reste nada para chorar. Pense na possibilidade de conversar com um terapeuta se você sentir que vem tendo muita vontade de chorar ultimamente. O choro constante pode ser sinal de um problema sério. Como um trauma não resolvido ou depressão.